E aqui mesmo a começar E aqui mesmo a começar Aproveito sem demora Aproveito sem demora Para primeiro saudar A quem houve nesta hora E também cumprimentar O Manel Pereira agora Saudar-vos também quero Saudar-vos também quero E a título de brincadeira E a título de brincadeira Agradar-vos eu espero Ao lado deste Ferreira Aquele que eu considero Um cantador de primeira Já vi que humildade tens Já vi que humildade tens Segundo a tua intenção Segundo a tua intenção Pensar assim são os bens De uma boa animação Mas com a calma que vens Não sei se isto é bom ou não Com calma aqui vou cantando Com calma aqui vou cantando Seguindo uma direção Seguindo uma direção E o terreno apalpando Ouvindo com atenção Aos poucos analisando E a ver se me safa ou não A cantar tu aprendeste A cantar tu aprendeste E muito bem tens cantado E muito bem tens cantado Desse dão que tu manteste Muita alegria tens dado Manel de Isbão de Nasceste E a mão de Fuste criado Nesta América nasci Nesta América nasci Sou de gema americano Sou de gema americano Mas em Portugal cresci Sinto que sou lusitano E o sangue que corre aqui Será sempre transmontano Se eu te louvo ao Pereira Se eu te louvo ao Pereira Portugal te louva mais Portugal te louva mais Por pensares dessa maneira E esquecer-te já mais E esquecer-te já mais Das cores dessa bandeira E da terra dos teus pais É verdade o que tu dizes É verdade o que tu dizes Na terra fiz amizades Na terra fiz amizades E para que analises Ao haver possibilidades Vou sempre ver as raízes E matar muitas saudades Gosto das tuas respostas Gosto das tuas respostas E acho muito normal E acho muito normal Das coisas que mais apostas E que achas fundamental Diz-me lá do que mais gostas Quando estás em Portugal Tranquilidade e beleza Tranquilidade e beleza E as atrações de verão E as atrações de verão Comida boa na mesa E para animar o serão Cantigas à portuguesa Que até nos traz emoção Aqui vamos numa lida Aqui vamos numa lida Para a vida correr normal Para a vida correr normal Nesta nação acolhida Que para mim não há igual Mas para viver a vida Concordo que é Portugal O tempo vai a fugir O tempo vai a fugir Vai-se a hora sorrateira Vai-se a hora sorrateira Por isso vou despedir Com abraços à maneira Para quem esteve a ouvir E para o meu amigo Ferreira Uma vez que vais embora Uma vez que vais embora Sozinho não vou cantar Sozinho não vou cantar Também deixo nesta hora Muitos abraços no ar Voando pelo mundo fora Cada um para o seu lugar Que vai-se a hora sorrateira Que vai-se a hora sorrateira É uma vez que vai-se a hora sorrateira Obrigado.